O DJI Mini 5 Pro é um dos drones mais aguardados do momento e conforme as notícias vão aparecendo, as expectativas vão aumentando entre os fãs que estão ansiosos para ver o que a mais nova versão da série Mini trará de novidade. Na internet existem muitas fotos simulando como seria o aspecto visual deste novo modelo e previsões sobre as possíveis datas de lançamento. Portanto, vamos fazer uma análise detalhada de cada característica técnica e ver quais delas têm a maior probabilidade e viabilidade para virem no novo Mini 5 Pro. A primeira coisa que temos que considerar é que ele não poderá ser muito diferente do Mini 4 Pro, pois precisa manter o mesmo aspecto físico e principalmente o peso, caso contrário sairá da categoria de drone leve. O primeiro item técnico que está causando muita expectativa é a câmera, pois o Mini 4 Pro já possui uma excelente câmera, com sensor de 1.3 polegadas e resolução de 48 mc. que filma em 4K a 60 frames por segundo. Mas para o Mini 5 Pro, é esperada uma câmera ainda melhor, com sensor de 1 polegada e 50 megapixels, com capacidade de filmar em 4K a 120 fps. Esta expectativa foi gerada com o lançamento do Air 3S, que possui este sensor em uma de suas câmeras, e isso gerou uma melhoria bem significativa no ISO, que é bem perceptível em imagens noturnas. Outra função que deve ser mantida é a opção de fotos e vídeos na vertical. Isso fez muito sucesso entre os usuários que gostam de utilizar este formato para postar direto nas redes sociais. Porém, se o sensor for ampliado para uma polegada, possivelmente não será mais necessário o drone girar a câmera, podendo fazer este ajuste somente via software, assim como já é feito no Air 3S. Outro item para o qual se espera uma melhoria é a bateria. O Mini 4 Pro possui dois modelos de bateria. A comum dura 34 minutos, mas existe o modelo Plus que proporciona uma autonomia de 45 minutos. Para o Mini 5 Pro, a expectativa é que o modelo da bateria padrão já seja esta que proporciona uma autonomia de 45 minutos. Caso seja lançada uma bateria Plus para o Mini 5 Pro, o tempo poderia passar dos 50 minutos. Outro item que está gerando muita expectativa é o tipo de sistema de detecção e desvio de obstáculos que virá no Mini 5 Pro. Após o lançamento do Neo, ficou nítida a evolução da nova geração deste sistema. Sem precisar de sensores adicionais, o Neo consegue analisar as imagens da câmera e utiliza algoritmos de inteligência artificial para seguir o mesmo percurso do alvo, identificando e desviando com precisão os obstáculos sem perder o foco. Este sistema ficou ainda mais impressionante com o lançamento do Air 3S, pois ele conta com um novo sensor LIDAR, que consegue fazer o mapeamento do ambiente mesmo em condições de pouca luz, inclusive de forma autônoma pelo SmartRTH, ele consegue voar por ambientes fechados e passar com segurança por áreas restritas, como sacadas e janelas e ambientes indoor. Essa nova tecnologia elevou o nível dos drones e nos fez pensar. Será que a DJI vai lançar o Mini 5 Pro com o sensor LIDAR? Pensando de maneira estratégica, faria todo sentido, pois o Mini 5 Pro será o topo da linha mini, e por ser pequeno seria mais adequado para voos em lugares restritos do que o Air 3S, só nos resta torcer e aguardar, afinal a data de lançamento está cada vez mais próxima. Existem rumores de que ele será lançado até o final deste ano. Agora vamos ver mais novidades tecnológicas que podem vir no Mini 5 Pro. O armazenamento interno já virou padrão em todos os novos drones da DJI, desde o Neo com 22 GB, até o Air 3S com 42 GB, portanto para o Mini 5 Pro é aguardada uma capacidade intermediária de cerca de 32 GB. Outra novidade que pode vir no Mini 5 Pro é um sistema de gravação de áudio, pois isso não requer muito investimento em hardware. Basta adequar o mesmo sistema do Neo para que a voz seja gravada via aplicativo. E neste mesmo sentido, a DJI também poderia implementar um sistema de comando de voz para que o Mini 5 Pro execute movimentos pré-programados. Se esta novidade for viável, também seria bom aproveitar a oportunidade e implantar um botão na parte superior do drone, similar ao do Neo, para executar estes mesmos movimentos sem precisar de um controle. E por falar em controle, neste quesito não são esperadas muitas novidades, pois a DJI já possui uma ampla gama de controles. Espera-se que o Mini 5 Pro tenha um alcance de cerca de 20 km e que seja compatível com todos os modelos mais recentes da DJI, como o RC2, que possui uma bela tela integrada, o RCN3, que usa a tela do próprio celular e o Motion Control. Também espera-se que o Mini 5 Pro seja compatível com o DJI Goggles, para proporcionar um voo mais imersivo. E ainda falando sobre controle, existe uma grande expectativa de que o RC Track seja lançado junto com o Mini 5 Pro, pois ele estava previsto para sair na mesma data do Air 3S, mas devido a problemas técnicos seu lançamento foi adiado. Este dispositivo será um controle simplificado e um rastreador portátil via GPS, que terá as funções básicas para controlar e ser seguido pelo drone. O lançamento do Mini 5 Pro será um marco importante na história dos drones, pois será o primeiro drone a atingir a quinta versão de sua categoria, ultrapassando até mesmo o Phantom, que foi o drone de maior sucesso de todos os tempos e chegou até a quarta geração. A série Mini conquistou seu lugar no mercado de drones, pois tem muitas características que o tornam único. Ele é confiável, compacto, dobrável, tem um excelente alcance, grande autonomia, muita estabilidade e qualidade de imagem. E o principal é um drone de entrada, com várias versões relativamente baratas. E por falar em preço, espera-se que o Mini 5 Pro tenha um valor intermediário entre o Mini 4 Pro e o Air 3S. A versão mais barata do Mini 4 Pro vem com controle RCN2, sem tela e apenas uma bateria e custa US$ 759. Já a versão mais barata do Air 3S custa US$ 1099. Portanto, a expectativa de preço para a versão mais barata do Mini 5 Pro seria algo em torno de US$ 850, e a versão mais completa seria o kit Fly More Combo com rádio RC2, que tem a tela e deve chegar aos US$ 1.200. Estes valores são sem impostos e lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil certamente vai custar o dobro do que lá fora. Se você lembrou de mais algum aspecto técnico que gostaria que eu abordasse, deixe nos comentários, pois eu leio todos e incluirei no próximo vídeo. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.